Música Para todo lado que se olha, uma imensa variedade de flores em diversas cores e arranjos. É praticamente impossível decidir qual cenário é mais bonito. Sorte de quem visita a 32ª edição da Expo Flora, realizada na Estância Turística de Olambra, que fica a cerca de 40 quilômetros de Campinas. Esse ano nós estamos com mais de 70 lançamentos de novas variedades e o produtor pode ter um contato direto com a reação do consumidor. No total, são cinco finais de semana de festa, durante os quais a pequena cidade de Olambra recebe cerca de 300 mil visitantes. Para atender a esse público, 1.800 empregos diretos e 5 mil vagas indiretas são criados. Tudo isso representa a injeção de aproximadamente 20 milhões de reais na economia da região. Todo o trade turístico, trade hoteleiro, as agências de viagem, os postos de gasolina, o circuito das águas paulistas também é bastante afetado. A parte de Piracicaba, Santa Antônia, Santa Barba do Oeste, Nova Odessa, Americana, Campinas, Sul de Minas, Circuito das Malhas. Todos esses entornos são diretamente afetados pelo grande volume de público que vem. As irmãs Laura e Marta, que vieram de Santo André, no ABC Paulista, não perderam tempo. Logo que chegaram à Expo Flora, foram direto ao Shopping das Flores. Um espaço de 3.300 metros quadrados, destinado à comercialização de 200 espécies e mais de 2.000 variedades de flores e plantas. Aqui tudo é bonito, é assim, como que eu posso dizer, dá para você vir e se relaxar, sabe, é regurgizante, é muito bom aqui. Eu estou maravilhada com as plantas, porque eu amo flores e eu estou assim, maravilhada com as plantas. Se o primeiro local visitado já causou essa reação, imagine quando as irmãs conhecerem o restante do evento. Como não se encantar, por exemplo, com o espaço de exposição, dedicado às flores e plantas ornamentais, onde o tema Flores, Contos e Lendas resgata as tradições e o folclore do Brasil e da Holanda. Eu sou de Vitória, do Espírito Santo, primeira vez que eu venho e eu estou achando simplesmente maravilhosa. Estou gostando demais, estou simplesmente encantada com o evento, que eu não conhecia. Também é neste espaço que o visitante conhece o que tem de novidade na Expoflora 2013, como a rosa blueberry e as flores em verde e amarelo que fazem alusão à Copa do Mundo de 2014. Nós temos várias plantas que lembram as cores do Brasil, o verde, o amarelo, o próprio azul. E aqui tem um exemplo típico, que é uma planta que já é conhecida no mercado, que é o crisântium, mas o produtor está investindo nessa variedade, que tem o miolo verde e a borda amarela. E assim nós temos várias outras plantas, nós temos os lírios, os hibiscos, as próprias carlas, que seria o copo de leite com várias tonalidades de verde e amarelo, que vão ser utilizados e investidos em quantidade também para atender a demanda o ano que vem, que é o ano da Copa. O uso racional da água foi o desafio proposto a arquitetos, paisagistas e agrônomos na edição deste ano da Mostra de Paisagismo e Jardinagem. O resultado pode ser conferido em 25 ambientes que levam em conta o conforto e a sustentabilidade. Em muitos projetos, sugestões para o reaproveitamento de produtos descartáveis na composição dos ambientes. Eu gosto da natureza, os arranjos que tem, né? Eu adoro isso aí. Então, para mim, só a entrada já valeu. E aqui dentro está melhor ainda. Apesar da possibilidade de levar algumas espécies para casa, o objetivo da Expoflora, segundo os organizadores, não é vender os produtos. A ideia aqui é mostrar para o público as flores e plantas ornamentais cultivadas por aproximadamente 300 produtores de Olambra. Eu acho que é uma oportunidade única de ele perceber a reação do consumidor, né? Porque ele investe muito. Às vezes tem produtos que ele investe dois, três anos antes de lançar no mercado. E ele, quando ele tem esse contato com o consumidor aqui na Expoflora, ele cria uma certa confiança a mais para ver se ele vai continuar investindo nessa nova variedade, sim ou não. Então, é uma vitrine para o produtor. Se para os produtores de Olambra a Expoflora funciona como uma vitrine, para esse grupo de alunas da PUC Campinas, a maior exposição de flores e plantas da América Latina serve de laboratório. Durante toda a Expoflora, 11 alunos da Faculdade de Turismo são responsáveis por guiar os visitantes em um city tour por Olambra. Nosso passeio dura aproximadamente 50 minutos. Nós vamos sair daqui do recinto da festa, passar pelos principais pontos turísticos da cidade e parar na Fazenda Terra Viva, onde a gente vai poder desembarcar e conhecer a produção de flores. Rayana está no segundo ano do curso e pela segunda vez atua como guia no city tour. Durante o trajeto, ela conta a história de Olambra e dá informações sobre o cultivo de flores na cidade, além de distribuir números, sorrisos e posar para incontáveis fotos. Para desempenhar essa tarefa, Rayana e seus colegas passaram por um cuidadoso treinamento, como explica o professor Marcelo Lopes. Nesse treinamento a gente trabalha toda a parte histórica da cidade, emancipação política, nos convidamos as pessoas da Olambra para ir fazer palestras também lá na PUC Campinas e depois deles preparados, teoricamente, a gente os traz aqui para a Olambra no mês de agosto. Em agosto, todo final de semana, a gente faz treinamento de reconhecimento aqui na cidade. Toda a parte do evento, toda a cidade, pontos turísticos, hotelaria, restaurantes, outras atividades que acontecem aqui na cidade. A gente tem experiência de aprender um pouco da história do município, que muita gente nem conhecia. Tem experiência de fazer contatos, networking é uma coisa muito boa para a gente, que está agora no início da faculdade, sem contar com a quantidade de amigos e de histórias que a gente tem durante todo esse tempo de Expo Flora. De volta à festa, o visitante é convidado a conhecer um pouco mais da cultura holandesa com as apresentações de danças típicas que acontecem a cada meia hora. Quem fica até o final da tarde pode acompanhar a Parada das Flores, uma espécie de desfile de encerramento das atividades do dia. E olha aí a galera do turismo comemorando o final de mais um dia de passeios. A Parada das Flores leva o público até a apoteose da Expo Flora, a já tradicional chuva de pétalas de rosas. Para esse espetáculo, que dura cerca de 4 minutos, são usadas 18 mil rosas. O que se conta por aqui é que quem conseguir pegar uma das pétalas antes dela tocar o chão, terá um desejo realizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho